Por que você passou ali, Resende? Por que, velho? Porque eu ia comer o cara. Só que aí o desgraçado me jogou no vírus de novo. Cuidado com o vírus. Se você vê que tem vírus, você foge. Não vai nele. Nossa, eu morri, 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 morri. Não. Eu vou perder tudo. Não, não morre não, por favor. Eu vou perder tudo. Já foi melhor, hein? Tanto trabalho que eu tiver. Não, faz uma hora já, velho. Faz mesmo. É, mas é que ele já tava em oitavo. O que que era agora? E eu passei o passo segundo. Calma, calma, calma. Você tem que lugar, caso? Você não tá no... Eu tenho que abrir na Spears. Tô com o ranking agora. Porque daí o corpo... É o Resende. Já toma! Caramba. O cara que dividi foi seco aqui, mano. Calma. O Dodge comeu. Esse Dodge é um filho da mãe, mano. Eu odeio o Dodge. Já... Eu vou comer a Nasa. Vem... Deixa eu ver. Não dá pra comer a Nasa, eu acho. A Nasa tá muito grande, velho. Não dá pra comer ele, não. A Nasa tá com quase 45. Hoje eu tô com 500. Não tá com 500, não. Um pedaço pra nós aí, Poker. É? Calma, não, filho da mãe. Deixa eu crescer. Dá aí um pedacinho, Poker. Divide o ponto de cada dia aí, Poker. Divide aí, Poker. Eu tenho 40 pontos, Poker. O maluco com 3 mil tá vindo em mim, ferrou. Um conto que você tem. Nossa, eu quero arrebentar a cara desse Everton, velho. Ah, esse Everton tá aí em segundo. Nossa, eu quero dar uma chutada na beiça dele que ele nunca mais vai esquecer. E agora eu vou morrer de novo. Eu vou morrer. Puta merda. Não, não morre. Tem oito. Tem oitavo. Relaxa. Foi por pouco essa. Você tá com quantos pontos, Rezeng? Caraca, velho. O cara é muito chato, velho. Tem quem? Você tá com quanto? Esse filho da mãe do seu Everton fica jogando esses vírus em mim. Como que joga vírus, mano? É o W. O W joga vírus? Sim, você atira no vírus. Oi, Rezeng. Oi, Rezeng. Oi. Quem é o todo aí, Rezeng? Ai, ai. Eu ia te comer, Kaz. Ô, Kaz. Esse corpo pra mim aí, Kaz. Vai. Vou comer o Sir. Pegar esse cara aqui. Não, não. Só o vizinho. Ai, por Deus. Comi pra mim mesmo. O cocô tá bem em mim. Ferrou. Se eu não comer esses malucos aqui, eu me ferrei. Ai, Kaz. Ai, Kaz. Ai, ai. Não te concentraram. Meu Deus do céu. Sai, Kaz. Sai, Kaz. Vai, vai, vai. Só vai embora. Nossa, eu nem comi 20. Ai, 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 ai. Vou comer a bola. Tem que ativar o R10 aqui, mano. Eu também, mano. Eu tenho que ativar o R10 aqui. Olha esse oceano gigante que ele tá, velho. Nossa. Ai, ai. Meu Deus. Você é louco, velho. Ai. Ferrou, o maluco vai me comer, mano. Meu, o Everton é muito chato, velho. É um chato de galocha. Oh, oh, oh. Resente, não me coma mais de mim, meu. Só uma bolinha. Nossa, um chato de galocha. Acho que nem a minha avó falava isso. O Resente tá muito quieto, velho. Ele tá muito... Tá mesmo. Ele tá com muita live. O Uruguai tá aqui. Ai, meu Deus. Ferrou. Tem um cara bem em mim. Resente, come esse cara aqui. Come esse cara aqui, Resente. Ai. Ai. Filha da mãe, velho. Ô, Resente, tá grande ainda, velho. Eu tô com 500 pontos já. Tá com quanto, Resente? Tô com uma bosta de um... Resente tá em décimo, mano. Meu, esse e o Everton é muito chato. Sai daqui, cara. Ah, o Everton chega. Ah! Não, Oceane. Não, Oceane. Ah, o Doge, não vai voltar com... O Doge comeu outra vez. Ah, Resente, moio aqui. Moio. O Pupershit vai me matar. O Pupershit vai me matar. Foge. Sai do meu lado, Resente. Vai me matar daqui a pouco de novo. Onde vocês estão? Que eu não sei. Ô, o Resente quer me comer, velho. O Resente quer me comer? Resente! Calma. Tô crescendo. Calma, o cara quase me comeu, velho. Tô em oitava. Boa. Você tem quantos pontos, Resente? Fala, Vi. Mil e cem, só. Eu tô misturando aqui com esse cara. Relaxa que eu vou te dar um boost daqui a pouco. Vamo. Eu tô crescendo aqui. Se o Pogger vier aqui, você come ele, Resente, esse oceano. Calma, calma. Onde vocês estão? Quantos pontos você tem esse esse ano? Tem mil e seiscentos. E eu tenho quinhentos. Não, não dá, não dá. Não dá. Preciso de, pelo menos, eu preciso de chegar ao 800. Mas eu vou pegar alguém aqui, eu vou pegar aqui alguém. Calma, eu vou comer alguém aqui também. Pra ver se... Uruguai, pega Uruguai, pega Uruguai. O que é isso aqui? Os oceano não dá pra comer. Oh, o oceano, ele tá aqui do meu lado, cara. Sim, ele tá aqui perto também. Ele tá com meio de trezentos e cinquenta pontos. Cadê o Ítalo? Toca por aqui, Andan. Tem dois, o oceano? Não, o Cocô! Tem. Ah, lá vem esse o Everton de novo, mano. Esse cara é muito chato, mano. O Everton é chato, hein. Que que é ele? Que que é ele da sala, vai. Ah, o cara vai me matar. O cara vai me matar. Mano, esse o Everton é muito chato, velho. Vou comer o Doge. Tô com novecentos só, velho. Novecentos. Sério? Sim. Por quê? Porque eu fico perdendo, não sei por quê. Relaxa. Olha o seu score lá embaixo, que o score lá embaixo é o certo. Nove mil e quinhentos. Ah, tá. Lá é quando você tinha muito ponto. Não é o certo, não. É o máximo que você conseguiu chegar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O Everton tá vindo em mim, ferrou. O Cocô vai matar a NASA, velho. Eu vou matar o Bob Marley. Peguei, peguei. Sai, Doge! Ferrou. Olha o Wolf aqui, o Wolf. Olha a bolinha, vem bolinha, vem bolinha, vamo comigo. Eu tô aqui, o Wolf. Cadê você? Bora, bora, bora. Eu tô aqui, tá tudo, nós já estamos cá todos juntos. Mano, tem um cara me tapando aqui, velho. Oh! Cuidado, Frozen. Meu Deus. Cuidado, cuidado. Tô ferrado, gente. Tenta ficar vivo. Como Hong Kong. Como Hong Kong. Como Hong Kong. Deixa eu comer. Ah, mano, eu dividi, velho. Ah, não dá. Se eu for aí, eu como vocês. Eu tô comendo 209. Matei muito. Oh, oh, oh. Vamos comer ele, Casmin. Não dá, meu. Tu ia quase comendo. Ah, ferrou. Filha da mão. Mano, que raiva dessa usa. Mano, que raiva dessa usa. Toda hora eu peço espaço, dá errado. Com 1.200. Não, fechei o jogo. Quitei, quitei. Mano, cara, eu fiquei saindo do jogo. Não, eu tava com 700 já, velho. Calma. Aí o usa lá me comeu. Caramba. O que é? Ele tirou. Quase comendo o Casmin. Sobe! Foja lagado. Caraca. Sai Casmin. Sai Casmin. Sai Casmin. Sai Casmin. Ferrou, ferrou, ferrou. Deu ruim. Ok, sentando. Calma. Ah, meu jogo travou. Não, destravou. Como que trava um jogo de... Não reclama, não. Como eu percebo. Vai. Aqui, Casmin. Vem cá. Vamos começar daqui. Pera. Pera, 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 pera. Tô indo nesse, tô indo nesse, tô indo nesse. Vai. Acurra a logagem. Acurra a logagem. Exatamente. Vai. Vai, vai, vai. Já foi. Fome. Vou comer a bola 8. Vou farmar 400 pontos. Tô na bosta. Isso. Como mexe? Isso. Tô em sétimo. Tô com 2.000. Boa, 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 boa. Nossa. Já tô com 800 pontos. Caraca. Tá travando, velho. Ai viu, fala de mim. Ai travou. Não. Eu tava com 800 pontos. Ai, Caso, cuidado, 400. Cuidado. Não. Ai, shhh. Digo, meu... Não. Quase. Mano, ferrou, velho. Ai, não, meu jogo tá travando. Meu jogo tá travando. Fui comido. Não é possível, velho. Travou, meu. Travou, eu fui comido. Fui comido? 100 pontos. Caraca, o cocô tá... Meu Deus. Vem, Caso. Tchau, Caso. Não, não, não. Caso, você tem quanto? Eu tô com 200 só. Ah, e o Wolf? O Wolf tá com quase 400. Calma, relaxa. Avança porcaria, velho. Pega aí, pega aí. Obrigado. Come ele, Caso. Eu consigo comer ele, consigo comer ele. Pera, calma. Tu consegue comer eu, mano. Ai, calma. Vai lá. Tem um... É, não, velho. Tem um monte atrás de mim. Eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir. Já tô com 50, tá? 60. 70. Vão, menino. Relaxa, velho. O Eitacuzão aqui tá dando sopa, só que eu não consigo matar ele. Ai, não. Mano. Ai, me comeu. Vou parar. Ai. Eu odeio no Rage já. Ai, foco. Tem oitava ainda, relógio. Estrada.